Sabes que a pouco eu saio de uma relação Que era suporo, estou indo a sentir no chão Graças a Deus eu tô aqui, com vontade de seguir E te tenho como a minha nova paixão Por favor, matiça, sou minha vaidade Se me queres, diz que sei de verdade Porque se for pra brincar, não tô disposta Procura outra Mas eu já não tenho idade pra isso Eu quero amor, quero compromisso Eu quero alguém disposto A me dar sogros E sem muitos outros Porque se for pra brincar, hoje não Se for pra iludir, hoje não Sem sua emoção, hoje não Hoje não Porque se for pra brincar, hoje não Se for pra iludir, hoje não Sem sua emoção, hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Se for pra brincar, hoje não Sei que devo estar-te a perguntar agora O porquê dessa situação toda Fartei de relacionamentos Que causam sofrimento Que sejam sincero É tudo o que eu quero Se não estás seguro Espero que me digas Não quero viver falsas promessas e mentiras Sabes que eu te amo Por ti Por ti faço tudo Mas não quero amor, não correspondido Moça, eu já não tenho idade pra isso Eu quero amor, quero um compromisso Eu quero alguém disposto A me dar sorriso Isso é muito zonto Por que se for pra brincar, hoje não Hoje não Se for pra iludir, hoje não Hoje não Sem sua emoção, hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Porque se for pra iludir, hoje não Sem sua emoção, hoje não Hoje não Hoje não Por que se for pra brincar, hoje não Se for pra iludir, hoje não Hoje não Hoje não, hoje não Porque se for pra brincar, hoje não Se for pra iludir, hoje não Sem sua emoção, hoje não Hoje não, hoje não Hoje não, hoje não